Fala galera, quem fala com vocês é o professor Matheus Gustavo do portugueseficiente.com.br Antes de começarmos nossa aula de hoje, por favor, também adicione o nosso Instagram arroba portugueseficiente. Bom, na aula de hoje falaremos sobre a gente versus a gente. Esta aula foi pedida através dos comentários de vídeos que eu postei no canal. Então se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, comente logo abaixo aí neste vídeo qual a sua dúvida, o que você quer saber. Então vamos lá para a resposta. Agente separado, agente junto. Qual a diferença? É bem simples. Lembrando que este agente aqui, agente separado, é uma forma popular de se referir à primeira pessoa. Primeira pessoa, no plural, nós. Então um exemplo aqui, agente foi lá ontem. Então lembre-se, agente separado, olha, as pessoas foram lá ontem. Agente foi lá ontem. E agora, a mais simples também, agente junto. Mas para agente junto eu peço uma música. Por favor, DJ, solta o som. E agora eu vou fazer uma interpretação. Agente junto é como se fosse o James Bond 007. Alguém que exerce determinada função como um agente secreto. Veja aquele carro! Que ridículo, hein? Que coisa ridícula, hein? Mas lembrando, então, agente separado é uma forma popular de se referir à primeira pessoa do plural, nós. Agente junto. Lembre-se de James Bond 007. Ele é um agente secreto. Espero que você tenha entendido a aula de hoje. Uma aula bem simples, bem prática, mas que pode ajudar você em várias questões. Talvez apareça alguma questão assim. Você já está ciente. Agente separado, agente junto. Muito obrigado pela participação nesta aula. Muito obrigado por assistir esta aula até o final. Por favor, deixe o seu comentário dizendo o que achou. Se você gostou ou se você não gostou. Deixe também sugestões para novas aulas para que possamos retirar as suas dúvidas. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E também deixar o seu like neste vídeo. E, se puder, por favor, compartilhe para os seus amigos. Muito obrigado! E, se puder, por favor, compartilhe para os seus amigos.